Oi meninas, lindonas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar algumas coisas que ninguém te conta sobre o ENE Principalmente para quem está pensando em começar a usar o ENE Ou para quem começou agora, está nas primeiras aplicações Tá bom? Então já vai deixando aí o seu like Se inscreve se não é inscrito, deixe seu comentário sim, tá bom? Vem comigo! Vem comigo! A primeira coisa pode acontecer para quem tem fios brancos De tingir, esses fios brancos podem ficar tingidos na primeira aplicação ou não Tem pessoas que já na primeira aplicação já fica bem, já começa a cobrir os fios brancos E tem pessoas que precisam de mais aplicações Você pode ter a sensação nas primeiras aplicações que seu cabelo, em vez de alisar, ele enrolou mais Então paciência e persistência Não vai trocar precocemente o ENE logo nas primeiras aplicações Espera, faz mais algumas aplicações para ver como vai ficar para você, como vai funcionar em você Pode acontecer, pode acontecer do cabelo ficar ruim no dia da aplicação e no dia seguinte ficar ótimo Como isso já aconteceu comigo Às vezes faz a aplicação no dia, parece que o cabelo está super áspero, está armado, está volumoso e no dia seguinte ele está uma seda Dependendo do cabelo, o retoque pode ser necessário antes de 15 dias Então é um sinal de que o crescimento do seu cabelo está legal Isso vai depender muito de pessoa para pessoa Você tem que prestar atenção como vai funcionar com o seu cabelo Para você saber de quanto em quanto tempo vai ter que fazer o retoque Outra dica Pode alisar na sexta aplicação ou pode precisar de 50 aplicações para alisar Isso vai depender muito de cabelo para cabelo Depende se o seu cabelo é fino, se o seu cabelo é grosso, se é bom de alisar ou não Depende muito Então para usar o ENE tem que ser persistente e ter paciência E tratar, vai observando o seu cabelo Vai tratar, não desiste assim fácil Vai observando e sempre tratando Pode acontecer dos produtos pesarem no seu cabelo Principalmente finalizadores Depois que você começa a usar o ENE Então você vai ter que ir prestando atenção Ficar atento aos produtos que você usa E com o tempo você vai sabendo qual é o melhor para o seu cabelo É provável que o cheiro do ENE vai te incomodar O cheiro do ENE é um cheiro característico Antes de eu aplicar eu já ouvia falar Mas só depois que você aplica que você entende É um cheiro meio de ferro E eu tenho feito algumas coisas que tem ajudado muito a tirar o cheiro Fica praticamente cheiro nenhum E eu vou gravar em breve um vídeo Deve ir depois desse aqui Porque eu ainda não estou retocando o meu Então assim que eu fizer o próximo retoque Eu já vou gravar para vocês como que eu retiro E que não fica cheiro Na primeira aplicação você terá a sensação de que algo Te fez algo errado Porque você não sabe aplicar direito Faz muita sujeira Enfim, fica mil dúvidas É uma coisa totalmente nova Para quem nunca usou Como eu nunca tinha usado É totalmente diferente Totalmente novo Então é assim mesmo Mais uma dica Faça sempre o teste de mecha Tá bom? O teste de mecha Vem escrito na embalagem como é Espere de 24, 48 horas Para ver como vai reagir o seu cabelo Se não vai ficar elástico Se não vai ficar quebradiço Observe Pode acontecer do cabelo ficar áspero Com fonte de calor Como o secador e chapinha Isso comigo não acontece Eu ainda tenho finalizado com o secador e chapinha Porque ainda está com umas ondas E fica lisinho, macinho Sem problema Mas pode acontecer Próxima dica É provável que as pontas Fiquem com aspecto chicado Assim Chicado à força Tá? Aí a dica Faz nutrição Tá bom? Corta o máximo possível De fonte de calor Como secador e chapinha Se as suas pontas estiverem assim Mas a nutrição ajuda muito Porque eu tenho feito Com... A minha está onduladinha Porque eu já falei no outro vídeo Que eu gosto dela assim Com onda, tá? Se você não assistiu O vídeo anterior a esse É do Enê Assiste lá Então fonte de calor É... Pra quem está com as pontinhas Assim É legal você dar uma cortada Né? Eliminar a fonte de calor E vai tratando Fazendo nutrição A nutrição com certeza Vai melhorar Porque as minhas melhoraram muito Tá? Próxima dica Pode ser que o seu cabelo Afine Se você ceder O número de aplicações Todo mundo tem muito medo Do Enê Porque o Enê Afina o cabelo Taraná O Enê age Para o depósito Ele modifica a estrutura Do seu cabelo Ele vai se depositando No fio E muda a estrutura O seu cabelo É ondulado E ele vai ficar Liso Então O que vai acontecer Do seu cabelo afinar É se você tiver Um excesso De aplicação de Enê As partes do seu cabelo Que já estiverem lisas Você vai proteger Com óleo Ou com pré-pull Tá? Não aplique Enê Na parte que já está alisada Porque aí pode acontecer De afinar o teu cabelo É... Pra não perder massa Você vai proteger as partes Que já estão lisas Pra ele não perder massa E afinar Porque o cabelo fica fininho Porque perde Massa Ok? Próxima dica Pode acontecer Que seu cabelo Fique rígido Na primeira aplicação Tá? Finalize Com uma hidratação Ou uma nutrição Que vai ajudar muito nisso Fica aquele cabelo Durinho Tá? Próxima Vão ter aplicações Que parecem não fazer Efeito nenhum Já aconteceu comigo Somente as primeiras Durante as primeiras Aplicações Às vezes você aplica E tem a sensação De que Nada Não fez nada No cabelo Tá? A mesma coisa de antes É assim mesmo Continue E persista Próxima dica Pode acontecer Do seu cabelo Não alisar mais Com o ENE Que você usa Tá? Ou seja Pare de fazer efeito Em algumas aplicações Você já fez Algumas aplicações E ele agora Simplesmente Não faz mais efeito Então O que você pode fazer? Você pode lavar O cabelo Alguns dias Antes da aplicação Ou do retoque Que você vai fazer Com um shampoo Mais alcalino Tipo um shampoo Detox Ou um shampoo Transparente Um shampoo Que limpe mais Para tirar Resíduos possíveis E aí você faz A sua aplicação Ou seu retoque Tá bom? Pode acontecer isso Comigo ainda não aconteceu Mas Pode acontecer Próxima dica Você terá A aplicação do ENE Você terá A impressão De que a aplicação Do ENE Tá ajudando O seu cabelo A crescer Por que Que acontece isso? Na verdade O ENE Não faz o cabelo Crescer Mas como ele Solta o ondulado Que fica ele Agarradinho na raiz Que o cabelo Ondulado O cabelo cresce Que ele fica Agarrado na raiz Ele vai soltar Então você vai ter Essa sensação De que De que o seu cabelo Tá crescendo mais E também Porque você Geralmente trata mais Né O seu cabelo Depois você aplica o ENE Então você vai Ter um cabelo Mais saudável Mais cuidado E consequentemente Ele vai crescer mais Vai aparecer mais O tamanho Próxima dica Pode acontecer Do couro cabeludo Pinicar Ou esquentar Durante a aplicação Comigo também Nunca aconteceu Mas pode acontecer Se continuar Depois de várias Aplicações Acontecendo a mesma coisa Aí você tem que Ver Porque o seu couro cabeludo Pode estar rejeitando O ENE Que você está usando Pode ser uma alergia Então você tem que observar Acontecer Uma aplicação Ou outra É normal Próxima dica Vai ter ENE Que o seu cabelo Vai rejeitar Apesar dos ENE Serem compatíveis Entre si ENE Com ENE Pode Não tem problema Pode acontecer Do seu cabelo Rejeitar um ENE Ou outro Tá bom Principalmente na troca Se você fizer troca Tá É Tá bom Certo Isso Próxima dica Vão ter partes Do seu cabelo Que vai alisar primeiro Um lado do cabelo Alisar primeiro O meu por exemplo Esse lado aqui Tá bem liso a raiz E esse lado aqui Tem ondas Tá vendo Sempre fica aqui E aqui Então Normal Um lado do seu cabelo Sempre vai alisar primeiro Geralmente o lado Que demora mais pra alisar O lado Você dorme Coisas assim Próxima dica O seu cabelo Pode se tornar mais oleoso Isso aconteceu comigo Meu cabelo Eu ficava três dias Pra lavar o cabelo E agora com dois dias Ele já começa a ficar oleoso Na raiz Então eu senti Que ele ficou mais oleoso Depois do ENE Quarta dica Próxima dica Seu cabelo Pode rejeitar Produtos que você usava antes Eu também já notei Algumas máscaras Que eu usava antes Agora não ficam Muito legal no meu cabelo Então isso também Você vai ter que descobrir Com o tempo E ir testando Próxima Pode acontecer do cabelo Alisar e não tingir Ou então tingir E não alisar Meu Aconteceu os dois Meu cabelo já era bem escuro Mas ele ficou bem preto E alisou legal Tô na vigésima aplicação Assistam os vídeos anteriores Aí pra vocês acompanhar Penúltima A raiz pode alisar Antes das pontas Comigo Foi assim A minha raiz ficou super lisa Geralmente acontece das pontas Alisarem primeiro Mas no meu caso A raiz alisou primeiro A raiz já tá bem lisa E as pontas Mas aí eu quis deixar assim Então eu tenho protegido as pontas Porque eu quero que elas fiquem assim Com essa ondulação Mas pode acontecer com você Alisar a primeira raiz E a ponta Alisar a primeira ponta E a raiz tá ondulada Então aí você tem que Proteger a ponta Com pré-poo Ou com óleo vegetal E aplicar somente na raiz E última Vai ter momentos Em que seu cabelo Vai sentir falta do ENE Também acontece comigo Eu contei no último vídeo Que ele tava com um pouquinho De quebra Então eu fiquei um tempo Sem usar Mais ou menos um mês E aí eu senti Que o cabelo tava pedindo o ENE Porque ele começou a ficar armado Começou a ficar assim Sabe Muito Seco Assim Muito solto E E aí eu voltei Usei Fiz a aplicação de novo E ele voltou A ficar do jeito que eu gosto Então o seu cabelo Vai pedir Vai sentir falta do ENE E essas coisas Você vai Prestando atenção com o tempo Essas são algumas dicas Pra você assim Já pegar meio mais De gado Que quando a gente entra A gente entra de gaiato Então é legal esses vídeos Que já te falam Algumas coisas Que vão acontecer Que geralmente acontecem Com quase todo mundo que usa Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Curtir Se inscrever Se não é inscrito E compartilhar o vídeo Beijos Até a próxima